Olá a todos, vou falar mais um pouco dessa árvore aqui, esse bit, como eu falei no vídeo anterior, ele põe em cerca de 2 a 3 ovos, até ontem tinha um, aí hoje, tem 2, a fêmea, só quem choca eles é a fêmea, o macho ele não choca, e vale ressaltar também que é só a noite, lá está ela ali, bem ali assim pessoal, filmando os ovinhos dela, vai aparecer um ali, bem ali, e ela só choca a noite pessoal, ela faz a pernoite, chamada a gente, já tem 2, 2 lindos ovos, porém pequenininhos, certo pessoal, visto que é uma ave pequena, certo, mas muito bonito, olha só aí pessoal, e eu vou estar acompanhando, aqui tem 2, bem ali na frente tem mais outro link, tem 2 também, eu já vou fazer outro vídeo, mostrando para vocês, o outro vídeo lá, estou até com meus pássaros lá também, campear, assaltar o canto, enfim, tem muita ave aqui pessoal, acho que está um ali, muito bom, e eu vou ver se eu tiro um tempinho hoje, para mim ir lá naquele ovo lá do casacão de colher, lá do outro lado pessoal, lá do outro lado daquela mata ali ó, então pessoal, esse era o vídeo pessoal, assim, certo, interagir, tem muitas pessoas que criam cibite, cantam muito, gostam demais, está aqui ó, 2 ó, 2 ovinho, eu vou ficar acompanhando para ver se essa cibite vai pôr, aí ó, cantando aqui ó, as telas ali pessoal, ó, lá na ponta ali ó, vendo ela se mexendo ali ó, eu vou fazer a acompanhação, se vai nascer ou não, se quantos vai ser, 2 ou 3, para mim ver o tamanho que esse cibite vai nascer, muito bem interessante pessoal, DAS Criador de Pássaro, mais um vídeo aqui exclusivo pessoal, exclusivo para vocês, se você gostou aí, vai deixando o like, se inscreve, certo, ativa as notificações, para eu possa estar trazendo mais vídeo, e aí, e aí, e aí,